Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Será que ela é um... Será que ela é um... 30 segundos para a liberação das tropas Ele é um bife a ser bolado? Com bastante ovo, não sei lá, nenhuma batatinha frita? Começando a aula aqui, põe o jogo pra vocês bolarem, patrão, tamo junto, falquiseira, falquiseira Estamos together, meu padrinho, tamo junto, velho Rapaziada, então... Começou... Primeira rinha da noite, rapaziada Primeira rinha da noite Então os montadores, montadores vem de Sartos Junior Galante SBT-T1, Yuji, Ovin e Charada E os taxistas vem de VEG1, Mr. Alonso, Evans, Lockdown e Max Capeta Arrinha, rapaziada Arrinha, Brasil Brasil! E aí, velho, começou, mano, começou, velho, começou Mano, tem Serafina, Oceano, Coisando, a Belvete Vou testar tudo Tem o da Zery também Tem de tudo, tem de tudo Tem de tudo, tem de todos os gostos Sartos ali pegou o seu Já conhecido Kled, né? Kled do Sartos é forte, viu? Opa Vai pra cima no VEG1 Tem da Zery também Aí, ó O Yuji ali Mostrando pra que sua cobra Veio ali pro Evas Atenção do Oceano, Pequim O que é isso? O Naso só gêmeo, né? Olha aqui Presta atenção do Naso jogando O Naso, eu acho que ele não fala uma palavra Só porque eu ponho nele, ele não fala um A, né? Ó, ó E assim vai, rapaziada Só gêmeo Opa, o Alonso tá chegando Vai ter ganho aqui no Sartos Ele tá com meia vida Já perdeu o cavalinho nele Sartos VEG1 Alonso Quem vai ficar? Quem vai ficar? Com quem vai ficar? First Blanson na mão do Alonso, velho Easter Alonso tá aí, velho Tá aí, mano Vou comprar skin da Zery não Até uma Jana mata ela E dá mais dano que ela O nome das skins é Canção do Oceano Entendi, entendi Jango Gap tá aí, ó Opa O Sartos tá pra cima Ele já deu o TP dele VEG1 vai ser morto Será? Faz quase, hein, velho Quase VEG1 ali Vai precisar de base, velho King de base Junior Galante tá por ali Achou o Alonso na jungle Eita 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 No momento que ele já estava comprando seus itens, né, velho O Yudi Já mostrou porque sua cobra veio Evas Evas Mais uma Aí, velho Evas também nem de frente nem de costas, velho Solado, né Solado Matou ali O SBT tem um Yudi, velho Vai ganhar Playstation Vai ganhar Playstation Ou não, né E o nome dele é John Cena 14 meses, padrinho Tamo junto, Betão Muito obrigado, meu padrinho Um beijo no seu coração 14 meses, velho Porra Tamo juntos demais, velho Obrigado pela sua força sempre, mano Tamo juntos, canal do Betão É nóis, meu padrinho Muito obrigado mesmo Inclusive, você já vai estar concorrendo a um Pix De 50 reais no dia 16 do set, né Tamo juntos, viu, Betão É nóis, meu padrinho Opa, olho no top Vejo o An, Sátiros Vejo o An Mamê Olha o chat Do game, rapaziada É porta Alonso Fiquei te ouve Te ultou já Mandando eu matar a cobra E mostrar o pau O cara é da igreja Aí, velho Aí Ó, tá acontecendo uma treta aqui Eita Alonso virou pra cima do Júnior O Júnior tá dando bastante dano Alonso Júnior Alonso Alonso ainda ficou com a kill Charada Ovin Ovin Fala do Ovin Aí, velho Fala do Ovin Mano Kill pra Ovin E kill pra Alonso, né É isso aí, velho Aí, velho O chat tá quase melhor que o jogo, né O chat do game Tá quase melhor que o jogo Mano Minha própria me fala isso Vou matar a cobra E mostrar o pau Tá aqui, velho Aí, ó Professora Diferenciada, né Ó, o Sartus já tá Level 6 Desde o An Não dá pra ver aqui Quanto falta pra upar, né, velho Ele tá level 5 ainda Ele vai tomando bastante dano Opa Quantos stacks? Stacks, stacks 39 stacks Por enquanto 7 minutos de jogo Por enquanto O Elon Musk aqui do jogo É o Alonso 2.900 de gold Aí, segundo, tá o Júnior, né Tá aí, velho Disputa, ó O VG1 pegou Opa, usou um fantasma O amigo usou um fantasma Foi pra cima Aí ele tem ult ainda Ultou Foi pra cima Perdeu o cavalo Sartus, velho Sartus Todo poderoso Sartus Com seu clad Opa Que nem galante chegou O Alonso tá por ali também Tomou bastante dano O lockdown Travou, né Uma aqui pro Júnior Uma aqui pro Lockdown Aí, conseguiu cobrar Antes de morrer, velho Aí, velho Aí, pegou a kill ainda Pegou o Charada O Alonso tá por ali ainda Eles vão pra cima Do Charada Esquerda O Charada Tá imune a feitiços Foi transformar em bichinha Porém, ele estava Imune a feitiços E correu bastante, né Correu bastante No Charada Colocou o seu É só McLaren Pra acelerar Opa O Yudi vai pra cima Ali do Evas Vejimã Sartus Vejimã e Sartus O Alonso O Júnior tá chegando Meu Deus, velho Não precisou nem do Júnior, né Conhece o dano do campeão O Drag tá vivo O Drag e Arundo vivos, né Por enquanto, a rapaziada Tá, né Não tá querendo eles Por enquanto, não Gold, 1k de diferença De gold Nossa, esse é tipo O nome dos times, né Montadores Dos taxistas, né Aí Prontinho Já arrumamos os nomes Beleza Mas na manhã Vou adoecer Do nada Não sei porquê Que risa, Pequim Como assim? Você já tá sentindo isso? Você sabe que se você Pôr na sua cabeça Pequim Que você vai adoecer? É Existe um mundo De você adoecer? Isso Que a cabeça Da gente Comanda O corpo, velho Max tá ali tirando A visão Opa Júnior Galante Ficou com o Aroso Ele tá um pouquinho Machucado por conta do Aralto Chegou o Alonso Flechou e saiu, né Limite do campeão, tá Ele esperou no momento Exato Nossa Sartreus ali Também ficou meio vendido No lance Yudi Sartreus Chegou o Júnior Galante Por ali também E corre, hein E perna pra quem quer Aí, vazou, velho Vazou Amanhã a nova temporada Do Stranger Things Eu acho que eu não vi A penúltima 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 é a última, né Não vi Ó, inclusive, rapaziada Pra quem ainda não apostou Ainda dá tempo, viu Deve ter uns 2, 3 minutinhos Aí pra apostar Deixa eu ver aqui Quanto tem 5 minutos 2, 3 minutos 5, né Um pouco mais Um pouco mais O Júnior Galante Tá por ali Ele tem ult Ele tá mais preta Ó É só funcionar o engage Ele vai pra cima Então, agora ficou muito pra frente Tomou bastante dano Eles vão, hein Eles vão Max Bom cornômetro Lockdown Saiu vivo ali O Govini ainda Max morto O Júnior Galante Ficou com aqui Nossa Que dano Lockdown Meu irmão Rapaz Eu acho que Nenhum Júnior esperava Esse dano, tá Amigo Puxada Dando das penas Tá machucando Vejo um âmbito Sátios perdeu O seu horse Seu cavalinho Opa Tomou o dano da torre Será que ele vai querer? Ele sabe O Sátios sabe O dano do campeão dele Dá pra ver Dá pra sentir Ele sem vida Ó O cavalinho recuperou Pega aí Pega aí Ui Flash por Prime Rapaziada O Evinhas Falou pra mim Maçoca Eu vou flechar Né Pra alguém Distribuir o Prime Aqui na live Então quem quiser No seu momento Né Nossa senhora Quem tiver no seu momento E quiser Descolar o Prime Via Evinhas Que foi humilde De dar o Prime Aqui Né Alô Tô caindo Isso vai passar Na live Meu amigo Dragão tá vivo Ah ficou com o Junior Né Kenny Galante Ali ó Agora não é Kenny Galante Mas é Junior mesmo Junior Galante Ficou com ele O Dragon Rapaz Rapaz O Yuji já fechou A coroa da serpente Né Da serpente Não Da rainha Pode ser da serpente Que ele tá de cobra Opa Nossa Regressividade Do Max Capeta Vai pra cima ali O Sartre Do Vejuã Ele já outou Junior Nossa Meu amigo Ficou armado Né Olha aí o Vejuã Velho Type Mal Dado Né velho Talvez eu não vi O que aconteceu Mas não deu certo Pros meninos E fizeram a troca De De Coisa Olha Ficaram com o Bragg Ainda mano Desastre E pros montadores Taxistas Ficaram com a vantagem Ficaram com a kill E o Dragon Dragon Nossa E eu não vi Que horas Que o Que o E o A torre não pegou Velho Coisa pra apaixonar Ignite E Nossa, Max Capeta! E aí, velho? Meu amigo! Quase espinou de baixo da torre! Meu amigo! Boa noite, meu lindo! Boa noite, Rosinha! Boa noite! Como é que você está, meu querido? Saudades, mano! Saudades do que a gente viveu, né? Boa noite, Masuka! Boa noite, Nardinha El Crimer! Como estamos, velho? Saudades, velho! Saudades, velho! Pô, eu também estou com um negócio, velho! Estou com fetiche que está difícil, mano! Estou viciado em fazer live, mano! Pô, eu dei pensando na live, mano! Doideira, né, mano? O que dá para a gente fazer? Oh, inclusive! Fetiche em pé, fetiche fazendo live, velho! Inclusive, eu estou com um emote novo, tá? Acordei hoje cedinho e fiz, velho! Quem gosta de palhaço, tá aí, velho! Eu sei que vocês usam muito emote de palhaço! Pronto, mano! Tá aí, ó! Emote novo aí para vocês! Opa! Sartes vai para cima! Veja o One! Tá aí, velho! O Alonso está por ali, o Sartes não viu! Nossa, pegou a primeira, vai ultar! Ultou? Ultou, não? Esperou, saiu o cavalinho, Alonso… Sartes conseguiu cobrar, né? Ele ainda não tinha o cornômetro, né? O Zonias… Opa! Bot lane e o Junior Galante chegou! Estunou o Lockdown! Ele tem flash? Não tem flash, já gastou tudo! Ovine, 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 Ovine… Meu amigo, conseguiu aqui em cima do Max mais um pouquinho e pegava o Lockdown, velho! Aí, over, né? Ô, Rosinha! Aí, over! Aí, over! E… No more bets, né? Quem apostou, apostou! Quem não apostou… Só na próxima, agora! First Brixon aí! Nossa! Yuji… Nossa, tá ganhando muito Minion! Amigo! Opa! Sartes foi! Ele tem ult! O Evas não tem ult! Foi pego! Valeu só administrar, né? Ui! Junior Galante tá por ali! Nossa, não acertou! Mas ele pega, né? Ele pega! Nossa, e pegou um dinheirinho, viu? Pegou ali uma… Uma… Uma bis… Bis nova, né? Fazendo aí mais de 20 por litro! Evas vai me dar uns pontinhos com o fio nele? Tá aí! Ele tá fazendo a boa! 2 barra 1! Morreu agora a primeira vez! Tá aí! Descobri que meu gerente ganha 26k no mês… No mês mais bonificações por metas? Tá aí, Rosinha! Tá aí, velho! E quem que ajuda seu gerente a bater as metas? É isso mesmo! Você! O cobre dele é só parte! Tem a Aroldo ali no mid! Essa torre cai? Metade da vida? Não cai, né? Não cai! Nossa! Quase deu! Só bater, né? E eu lá estagiário, né? Tá aí! É foda, né? A vida tem dessas, mano! A vida tem dessas! Nunca esqueça, meu primeiro salário que eu ganhei na minha vida foi 600 reais, velho! Tô velho, né, mano? Era um salário mínimo! 300 reais! Opa! Gank no… No VG1! Quem vai ficar aqui? Eu fui escolher, né? Enem galante! Júnior galante! Ficou com a kill! Tá descendo todo mundo! Todo mundo tá sendo visto! Posso estar chegando! Destemido e temido no Distrito Federal! Vai pra cima sem medo! Esse jogo tá pegado, hein, velho! Masuca! Bora fumar uma jamba! Fui brincar com o meu gato! Porém, meu porco ficou com ciúmes e gritou com o meu gato, dizendo um… O reprendi, obviamente, e ela não gostou! Aí, velho! Tá aí, Nardy! Eita, no top tava acontecendo o pau quebrando, mas aqui aconteceu agora o do Alonso! Foi morto, matou! Puxou as penas! Não tem pena de puxar, já puxou! O Vini, meu amigo, tinha as penas sim! Sartiros! Max! Mais uma pro Sartiros! Ganhou tempo com o VG1! Nossa, o Max acertou ainda o menino! X1, hein? X1 dos top! X1 dos top! Double kill pro Sartiros! É triple, será? É triple? É triple! Pô! Perdeu o cachorrinho! É, mano! Vai dar um tirão! X1, lá! Tirou os velho! Que isso, mano! Aí, velho! Ganhou a luta ali dos… Dragon! O que que significa? O que que significa? Esse é… XT ou Cats? Boa noite, Cats! XT é esqueça tudo! Esqueça, esqueça, esqueça tudo! Também descobri essa hoje! Que bom que você perguntou hoje, né? Que se fosse ontem eu ia saber! Talvez se você se perguntar amanhã também eu saiba! Ou não, né? Minha cabeça tá bem ruim! Entendeu? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O Cats aí que… Né? Que nós… Eu vou falar nós porque a gente tava com mais gente, né? Mas… Eu vou ser responsável por muitos PDLs perdidos por você, né Cats? Meu amigo, precisamos de umas 20 partidas pra ganhar junto! Que tá doido! Então… Dragon aí! Mais de um Dragon na novos Taxistas! Mais de um Dragon! Porém, contudo, entretanto, todavia, aquela luta no bot ali foi muito boa pros contadores, velho! 35k contra 36k, essa partida tá gostosa, velho! Que partida gostosa, mano! Opa! Junior Galante, vejo o ano! Lockdown também tá por ali, é bastante danos! Vejo o ano! Ai, carada! Ai, meu nariz! Meu amigo, que charada! Bateu com o nariz na parede, mano! Bateu com o nariz na parede, isso aí! Bateu com o nariz na parede, isso aí! Às vezes é bom até com o rodãozinho, que sangra, mano! Sangra! O New Wayne tá doido pra mostrar, né? Pra quem só cobra veio, né mano? Querendo mostrar a cobra dele! Esse jogo é errinha? Errinha? Errinha sim, Cats! Errinha! Eita, charada foi pego ali! É... Nossa, pegou nas costas! Chegou o Junior Galante! Conseguiu sair no flash! Conseguiu nada! Junior Galante cobrou! Chegou o Sartre junto! A moça tomou bastante dano! Dampou o kill pro Junior Galante! É bastante dano! A moça tomou o Vini! Quezinho puxado! Sartre, zero! Alguém para o Sartre, zero! 7 barra 2 pra ele! E a Jinx, ela fica naquela parte! Ó, a Jinx, do jeito que ela tava ali, é gostosinho, mano! Você aperta aqui! Não tem ninguém te focando! Você aperta aqui! E deixa o cabelo bater, né? Ele vai! Plau, plau, plau! Só de longe, velho! Só de longe com as bombinhas pegando em área! Cara, tá doido! Aí! Dragon! Nas mãos dos montadores, velho! Aí! Tá aí! 30... 40k contra 38, mano! Tem jogo, hein? Opa! Nossa, foi! Deu tempo de base! Enquanto isso, o Verjuano levou a torre do bote! Ele, pelo menos, comprou! Fez a cobrança, pelo menos, né? Não aconteceu, velho! Deixa eu... Deixa eu ajeitar o negócio aqui, que tá meio negoçado! Tava muito longe, né? Tava... Meu top tava negoçando aqui, velho! Tem jungle aí? E já te mostro, velho! Jungle Deep! Sim, o nosso é melhor! Daí, velho! Quando o chat do jogo é melhor do que a partida, né? Só criação de conteúdo monstro! O Yud tá por ali... Ué, você já pôs uma wardzinha! Ele sabe que ele não tá sendo visto, mas tem torre e tem minion para um caralho, né? A torre vai cair! Ele tá de... Barão! Já não tem visão! Não acertou o Charly! Ult! Ult no mid! Junior Galante! Tá de tudo negro! O... Lockdown! Chegou o Alonso também! Bom ult do Charada é do Junior! Alonso! Max foi pra cima! Ele tem ult, hein? Nossa! Foda! Não tem ult nada! Eu já ultou aquela hora ali! Meu Deus! Falei errado! Lockdown! Vejuan que é! Vejuan que é! Ele vai e nada para ele, tá? Não sei as mordidinhas da jeans, né? Você não vai para um lugar nenhum! Você não vai para um lugar nenhum! Você vai caipira! O Kled do Sartus! Não vai para um lugar nenhum! Parece mineiro, né? Não posso falar porque eu sou mineiro, tá? Opa! Yuji! Yuji! Sartus! Olha! Pegou ainda! Ui! Alonso flechou pra tentar negociar um negócio! Nossa! Não pegou! Tá! Vejuan vai ser espunado! Vai ser morto, hein? Vejuan tá morto! Sartus nele! Mais uma kill pro Sartus! E o Sartus ainda pegou um... Neutralizando! Não! Pegou um neutralizador! Gente do céu! Fala, Rosinha! A competição de quem é a mais quixote, né? Ai, mano! Que loucura, velho! Opa! Sartus tá vendo ali o Alonso! O Alonso tá vendo eles também, porque ele tava de negócio, né? Alonso tomou bastante dano! Primeiro drag aí nas mãos dos montadores! Alonso, Sartus... Sartus tá muito grande, hein? Viu, amigo? Nothin vai levar dois pra ele! Dois itens! E a botinha de... Deixa eu ver essa botinha! Passos de Mercúrio! Lockdown! Vai pra cima! Eles querem pegar o Yudi! Tentou o stun! Nothin, né? Nothin! Zikei! Meu irmão! Vou te falar, viu? Esse jogo tá bom, mano! Esse jogo tá bom! 3k de diferença o gold agora, tá? Ah, eu quero ler, mas tá escuro! Como ler no escuro, maçó? Aí, a não ser que você seja um gato! Porque gato tem visão noturna boa, velho! Um rato também tem boa! Você é um pinguim! Pinguim eu acho que ele não vê bem de noite! Então vai ser meio difícil você ler! A não ser que você saiba aquele negócio que você põe a mão assim e lê, né? Em cima! Aí dá pra ler! O jogo deu uma mornada! Rapaziada, foi base! Começou a farmar! As duas jungles não tem mais nada, né? Foram todos farmados! Opa! Não viu! Junior Galante! E Alonso! É o X1! É o X1! É o X1! Junior Galante! Junior Galante! Solou o Alonso, velho! Nem de frente, nem de lodge, né? Opa! Sartes! Alguém vai ficar com dinheiro, hein? Meu amigo! Vejuan pegou um caminhão de dinheiro! Nossa! Olha o Evas! Meu irmão! Nossa! Teveu a metade da vida do OVNI! O do curar! O Vejuan quer! Ele quer! Ele quer! Meu Deus, velho! O que é isso? Isso não, rapaziada! Vocês viram isso? O OVNI 4 barra 2! Ele curando o Vejuan! Mano! Olha isso! Olha isso! Aquele Galante 9 barra 7! Ace! Ace! Os taxistas! Temos um jogo, velho! Temos um jogo! Será que cego assusta lendo história de terror, mas só, cara? Esse me pega, velho! Lendo a história de terror é difícil, né? Pode ser, se for contada para ele, pode ficar com medo! A torre da IPP azul foi destruída! Rapaz! O Vejuan aí, né? Derrubador de torres! Caramba, velho! Derrubador de edifícios! O Vejuan! Tá ligado aqueles cara que trabalha... Trabalha... Derrubando prédio, velho! O Vejuan, mano! Chama ele que ele... É, que ele resolve o assunto, velho! O Alosso garantiu o Garon! O tono vazio conseguiu sair o Satius! O Satius volta! Caramba! Caramba! O Max tá com... O Qzinho! Um dia, né? Um ult dele, tá? Um ult! Um Q também! Tem um dia, viu? Tem um dia! Opa! Flash! Sartius! Flashou! O Vini tá daquele jeito! Qzinho! Meu amigo! O Qdown! O Qdown também tá muito grande, mano! Amigo! Healing Spring Vejuan, velho! Vejuan já tá positivo, tá? Meu amigo! O jogo que tava lá, agora atacar... Opa! Evas ficou no meio de três! Júnior Galante! E vai batendo! E vai batendo! No escuro ainda, velho! Espancou o Evas no escuro, mano! Opa! Alosso! Júnior Galante! Sartius! Sartius! Então, o Sartius não imaginou... Não sei o que imaginou não, mas deu bastante dano! Puxou a pena! Hum... Não tinha puxão! Nossa! Se ele tem um pux... Ah! Ele provocou o Alonso, agora você vai! Ele foi só por conta da maestria! Eita! O Evas caiu! Será que eles vão pedir a pausada? O Alonso aí com a sua ulti em dia, né? Da... Da... Da Diana, né? Meu amigo! Lockdown! Bastante dano! Puxou as pedras e vazou, né? Puxou o Neoninho! É... É... O... Rosinha! Aí velho, terceiro Dragon nas mãos dos taxistas, viu? O Espelhinhas já tá de volta! Voltou! Terceiro Dragon! O próximo pode ser Alma! Próximo pode ser Alma! dos taxistas, velho. Ó, vamos ver aqui quem que é o o Elon Musk aqui do jogo. Junior Galante. Junior Galante, mano. 13 caras. Não, mentira. Sartreus. 13 300. Tá aí, velho. Aí. Ele tá por ali. Ele tava com o seu Banshee ativado, mas não é o Banshee dele. É o Banshee do item mesmo, né? Da skill dele. Vai pra cima, lock down, fica com a kill, velho. Aí, velho. Tá aí. Olha o que eu tô falando, velho. O Max é de script. Nossa. O Yud tentou a ult, não acertou. Meu amiguinho ia pegar, viu? Ficou vendido no lance. Alonso com a kill, velho. Rapaz. Eles vão pressionando. Alonso já ficou com o escudo, né? Inibidor dos motoristas. Motoristas não. Dos montadores no chão, velho. No chão. Conseguiram pôr a pressão suficiente. Tá aí. Os taxistas voltaram pro jogo, viu? Voltaram e viraram no gold, inclusive. Opa. Foi pra cima o Sartreus. Já vai dando bastante dano. Deu bastante dano. O Evas conseguiu sair no flash. Flash não. Sai no flash, velho. E o Toh, né? E o Toh. Não sai no flash, não. Flash dele ainda está open. Tá on. Moshi. Moshi. Primeira palavra que eu escutei o Nassu falar. Moshi. O resto é... Ui. Eles querem essa torre do bote. Tá entrando Super Minions na base. Foi lá defender o Jogar Galante. Não tá falando. O Nassu só geme, velho. Eita. Na Austrália já acabou, Rosa? Opa. Pegou. Tornou. Levou a torre ali. Um vez em um ano. E aí, mano. Voltaram, Basti. Resetaram. 34 minutos de jogo. E o jogo... Eita. Vai deixar um pouco, né? E aí, mano. É isso. Voltamos, velho. Voltamos. Eita. Tava com a... Beleza? Voltamos. É normal, depois de uma pausada, dar uma travadinha. Mas estamos voltando. Daqui a pouco volta, rapaziada. Daqui a pouco volta. Vamos ver, né? Por enquanto, é o Sartius o mais rico do jogo. Lockdown também jogando muito bem, velho. Nessa partida. Ele tá bem forte, mano. Ó. Tem chamada ali pra... Do lado do Baron. Pode ser que estejam planejando uma safadeza no Baron, hein, velho. Baron nascido, né? Nascido e criado ali naquele covil. Tá ali. Nascido nada, né? Nascido sim. Nascido sim. Nascido sim. Nascido. Nascido. Eles querem. Eles querem. E começou, velho. Começou. 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 O Evas tá por ali. Chegou. Ele não é parado. Ele não é parado. Ele fica imparável. Ele quer o Max. Max foi morto. Garantido o Dragon. Sartius ficou com uma kill. Yudi. Lockdown. Tomou bastante dano. Alonso cobrou Yudi. Mano, tanta coisa acontecendo aqui. Kennen galante. Evas tomou bastante dano também. O Kennen galante. Sartius. Sartius. Os Alonso. Sartius. Os Alonso. Sartius. Sartius é muito grande, hein? Evas. Ele tem mais uma ult. Vai ultar. Pra sair. Saiu. E enquanto isso, mano. Vejo o An. E o trabalhador, né? O Kamikaze, velho. Ele quer sair. Ele não quer saber de nada. Ele quer saber de treta. Ele quer levar torre. Torre. Aí, ó. Conseguiu sair no pulo. A DC melee. Aí, velho. Mas eu nem vi o que aconteceu, viu? Opa. Nossa. Ainda pegou. Voltamos? Voltamos? Meu Deus, velho. Nem fudendo, né, velho? Oh, porra, velho. Não, 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 velho. Cara. É o finalzinho, velho. Eu acho que não perdeu muita coisa, não, né? Voltamos, voltamos, voltamos. Estamos aqui, estamos aqui. Na, 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 né, velho. É foda jogar com menos um, velho. O bagulho é estacar e levar torre. Tá aí, velho. Opa. Pienas, voem. Charada, eu falei, né? Ei. Feliz. Ó, será que é a luta final do game? Será que é a luta final? Alonso, nós lutou três. Conseguiu dar três, bastante dando no Charada. Com o cornômetro, hein? Usou bem os chifres ali do cornômetro, o Alonso. Conseguiu sair. Luta final, hein? Alonso foi morto, o Junior Galante pegou a kill. Vamos pra cima, todo mundo pra cima dele. Já leva ali mais o lockdown. E aí, GG, velho. E GG. Taxistas, mano. Caralho, que jogão aí, velho. Não quero. We're bound to hit the ground. Gotta keep it.